Dá fim de assistir o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions, tudo isso e muito mais. Na tua Smart TV ou no teu smartphone, entre em contato com o primeiro link na descrição ou com esse número que está aí na tela, tá ok? Futebol, tudo em HD, filme, série, é muito bom com preço mínimo. A movimentação, a chegada das equipes, o aquecimento, a movimentação do torcedor e agora ficamos só na expectativa da bola rolar. Ao meu lado estão os especialistas, Oswaldo Pascoal, Edmundo, o Carlos Eugênio Sino. Bola rolando, alô Isabela e Benito. E a chuva está caindo, Théo José, como você? Era para ter caído mais cedo, não era para ter caído agora não, segundo a meteorologia. Fez a falta, a falta está marcada. Léo, ótima bola, hein? Não quer saber de brincadeira não dar o chutão, mas aí complica a vida do ataque. Na base do chutão agora. E vamos bombando com a hashtag Fox Sports. Entre lá, dê a sua opinião, quanto vai ser o jogo? O jogo é muito bom, a bola não para. Boa bola, aberta aqui na direita. Saiu o cruzamento. Coloca a bola pela linha de fundo, é tiro de meta. Boa bola para o empate, para o gol. Se você perdeu algum episódio de Rio Heroes, a série baseada em fatos reais, que conta a história de um torneio clandestino de vale tudo, sem regras, fique tranquilo, assine o Fox Premium e assista pelo aplicativo. Novos episódios todo sábado. Chama a responsabilidade. Boa bola. Afastou. Só na bola, hein? Na bola, uma grande jogada, uma jogada trabalhada no talento. Na base do lançamento. Na base do lançamento. Na base do lançamento. Vai pintar no cruzamento. É bom lance. Vai passar. E agora pinta. Final do primeiro tempo. Zero a zero. E volta a rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports. Partiu. É segundo tempo. E volta a rolar a emoção no campo. Vai pra cima. Luta. Escolheu o canto. Colocou na rede. Olha pra sua torcida e diz. A felicidade mora aqui. Vai roubar essa bola. Léo. Bate pra frente. Ótima bola, hein? Perdeu a bola. Colocou a bola na frente. Deco. A bola pra lá. Ótima bola e não seja... Para o fundo da Gage! Ótimo passe! Se o seu ponto de exaltou, A vida certa de na fé, Ótimo passe! O quarto foi feito! Se o seu ponto de exaltou, 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 Relatou! Ficou! Domino! Ótimo passe! A tentativa na área. Ele olha para esta torcida e diz, a felicidade mora aqui! A pinta final de jogo, daqui a pouquinho o Central Fox, hein? Canais Fox Sports, torcemos juntos! Tchau! 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 Tchau!